Bom dia gente, bem vindos a mais um vlog Eu acordo em São Paulo Eu ia gravar pra vocês, eu saindo de casa e tal Mas vocês também são assim, quando vocês tem que viajar, vocês saem com pressa Correndo, mas então, saí atrasada, obviamente, da minha casa Me maquiei no carro Obviamente não estava dirigindo E cheguei em São Paulo E quem acompanha meus stories viu Gente, eu tô com dor nas costas, eu não sei o que acontece Não sei o que é, porque é um ponto das minhas costas que eu nunca tenho dor Raramente tem, normalmente eu tenho aqui em cima, assim, sabe? Mas é entre as escápulas E faz três dias que eu estou à base de remédio Só que o remédio que eu tô tomando Eu tomo, ele faz efeito três horas Quatro horas no máximo E a dor volta E eu não tô tomando mais do que um remédio por dia Porque, né? Então, enfim Aí cheguei em São Paulo E vim direto pra ontem Meu Deus é bom Marquei um chato Pra eu marcar um chato É porque a coisa tá feita Normalmente eu marco uma massagem relaxante Porque eu mais marco Drenagem Alguma coisa mais leve Mais com uma dor, tá? Eu acho que só o chato vai ajudar E é isso Eu nem fui pra minha casa ainda Vim de uma alegria direto De certo Aí eu vou tomar um chazinho Eu chego aqui Eu tomo um chá A gente já vai se desligando De lá de fora, sabe? Aqui, ó Chazinho Gente, ó Eu amo Eu amo todas as salas Na verdade, né? Mas eu amo cada detalhe daqui É, né? Eu vi aquela sala com o furô Ah, que coisa linda Olha Eu acho isso um charme Tem que você ganhar um escaldapé Isso é uma coisa mais linda Gente Tô toda amassada com os filhos grudados Mas, olha que legal Eles estão com Uma parceria nova com a Espaço Laser Que você vem aqui e faz qualquer terapia Pode até ser essas massagens rápidas, sabe? E você ganha um voucher Com direito a três sessões de depilação a laser É... Peraí que eu vou mostrar aqui Três sessões de depilação a laser nas axilas Não é muito legal Na Espaço Laser Eu achei ótimo Só Você vem aqui e faz qualquer coisa E ganha três sessões de laser nas axilas Enfim Achei legal Mostrar pra vocês Gente Quem me conhece sabe onde eu tô Só pela minha carinha Eu... Nem cheguei Quer dizer, cheguei na minha casa Deixei minhas coisas Mas eu nem vi minha família Não vi minha família ainda Não vi minha mãe Não vi meu pai Minhas irmãs Mas vim Pra um lugar Ver uma pessoa muito especial Tô escutando a voz do elevador No décimo quarto andar Dava pra escutar a voz Dos dois Ó Ó Eu tô escutando do décimo quarto andar Está falando de seu nome Fala Ele tá Laura Guga Quem é? Como ela chama? Laura Fala Fixa Fixa Sabe quem vai chegar Tchau 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 Como ela chama? Laura Fala Tá intimidada Tem uma câmera virada pra ele Como a Tchau 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 Essa minha Laura A Tia estava vlogando Mas fica tão entretida Com essa belosura Que esquece Não precisa Olha ele se olhando Se ama Eu me amo Aprendam comigo Se amem Amor próprio Isso aqui é amor próprio Dá um sorrisão X Tchau 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 Bom dia Outro dia Olha É muita cara de pau Aparecendo um vídeo Assim Mas e a vida Eu já estou disfarçada Estou indo para o mercado E eu estou com uma blogueirinha No meu carro Eu dou conta Estou disfarçada Eu de pijama quase E eu metalizada Eu quero bala Eu quero bala Não tenho bala aqui Você acredita Eu não tenho bala Eu tenho chiquete só Nossa é muito bonito Tem tipo uma coisa de mago É uma tipo uma jarra né Uma lâmpada que você está lembrando Parece uma lâmpada Estamos no supermercado É muito legal ver no supermercado Com a minha Que você sai dançando E Estava aqui na aula da tortura Dos leites coquetados Blá 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 Você descobre que a família brasileira Está lascada Quando você vê Quando você vê o tanto que é caro o leite Quando você vê o tanto que é caro o leite Quando o leite Olha aqui ó Leite não Ele vem como? Com alarme Está tudo no alarme Que é o preço Olha o preço Está dando não em Brasil Está dando não Já pegamos muitas coisas Eu não vou mostrar Porque Quantas vezes eu já não bloguei Em supermercado Vocês já devem estar cansados Mas Só lembrando Eu começo pelos produtos de limpeza Que aí eles já ficam no fundo do carrinho Aqui eles já ficam no fundo do carrinho Aí Aqui as coisas secas Tipo que Secas que eu falo Não é seca Que não é de geladeira E aí depois as coisas de geladeira E aí depois vem as coisas de geladeira Yes We can Essa marca aqui tem várias coisas muito legais E criativas Assim úteis Aí olha que legal Sabonete Em gel corporal E ele é todo Brilhoso Pena que né Não vai rolar Bom dia Novo dia Gente Hoje eu estou Eu vim pra São Paulo Por causa disso De hoje Eu estou num chá beneficente Pra uma creche Que tem aqui Que se chama Qual é o nome da creche Certinho? Creche Isabel Creche Isabel Que é a Vila Matilde? Uhum Que fica na Vila Matilde Deixa eu comer Vou descer uma evolução Vou perder ele Que eu já estou vendo É um chá beneficente Pra ajudar uma creche Que tem aqui na Vila Matilde E aí eu vim ajudar Na verdade eu fiz bolos Pra doar Porque você pagava 30 reais pra entrar E aí aqui tem bolos salgados e tal E aí eu fiz os salgados Os bolos Trouxemos os salgados do restaurante E eles estão uniformizados Pra ajudar Servindo E aí olha que bonitinha As mesinhas montadas E é na própria creche Olha, olha que belezinha Achei uma gracinha Aí aqui, ó Vai ter um chá, né? Lá embaixo estão as comidas Eu fiz bolo de cenoura Que já tem receita aqui no canal E fiz um bolo gelado de coco Sabe aquele que chamam Algumas pessoas chamam de toalha felpuda E é isso Agora viemos ajudar Eu acho que não vou conseguir ajudar A servir porque eu tô com muita dor nas costas Mas Vem aqui Marcar presença Né? Cheguei em casa Tivemos aí meio que uma pausa Né? Do evento Eita Do evento que eu tava pra agora É... Mas é porque eu vou parar no hospital, gente Tá tudo bem Eu tô com muita dor nas costas Então eu fui pro hospital pra ver o que era É... Tomei remédio E a dor não passou Amanhã eu vou fazer exame pra ver o que é E é isso, gente Cá estou em casa Vou tomar um banho Tira essa maquiagem E deitar É tudo que eu quero Deitar Um beijo Espero que vocês tenham compartilhado e gostado desse vlog Não se esqueçam de avaliar Se inscreva no canal E claro que eu espero você no próximo vídeo Beijo, tchau! 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 Obrigado.